Música Um grupo de ex-jogadores de futebol, entre eles Zico, esteve na Alerje para apoiar o projeto de lei que cria o Conefute, Conselho Estadual do Futebol do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada em plenário e aguarda sanção do governador Luiz Fernando Pesão. O Conselho Estadual de Futebol vai elaborar políticas públicas para o esporte e fiscalizar as já existentes. Vai ser responsável pela criação de critérios e metas que garantam boas condições das atividades ligadas ao futebol masculino e feminino. O Conefute também deve fiscalizar o orçamento da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. O compromisso nosso é com o público, é com o futebol em si. Então eu acho que isso é uma grande vantagem. O que a gente vai procurar fazer, vai procurar pleitear é justamente a melhora do futebol. As oportunidades que o futebol oferece para as pessoas e não o que a gente tem visto aí ultimamente. Somos capacitados para opinar, para dar com as melhores intenções para melhorar. Nossa intenção é só ver coisas boas, é melhorar o futebol cada vez mais para o bem do futebol. O conselho será composto por 51 integrantes, entre representantes da sociedade civil, de instituições ligadas ao futebol, dos árbitros e dos profissionais do esporte. Assim que o projeto for sancionado pelo governador, deve ser criado um grupo de trabalho para a escolha desses integrantes. O pequeno vai ser melhorar, porque não adianta só no esporte você só ter clubes grandes. Você precisa dos pequenos para sobreviver, senão o futebol e outro esporte qualquer não tem futuro. Segundo o autor do projeto, a iniciativa é pioneira no país e pode abrir caminho para a criação de um Conselho Nacional do Futebol. Nós viemos hoje aqui, na verdade, comunicar a eles de que o projeto foi aprovado, pedir a eles um empenho que o governador possa sancionar, porque isso vai ao encontro dos anseios deles e que a gente possa efetivamente ter essa implementação o mais rápido possível do Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro saiu na frente e que seja modelo para os outros estados e que nós, no futuro bem próximo, possamos ter o Conselho Nacional do Futebol. que esse aqui é o anseio da categoria.